Como é que sobrou, tá ligado? Como é que eu não fui jogando fora, tá ligado? Esse conteúdo é gravado em yetir.live De segunda a sexta, a partir das duas da tarde Ah, é muito bagulho Vou estar solitário, gente Solitário, com certeza Hum, rapaz Eu queria que descesse, tá ligado? Nossa, ninguém nem ligou, velho Quando eu era inocente Todo mundo foi pro outro lado Rapidão, tá ligado? Bagulho absurdo, tá ligado? Absurdo, tá ligado? Morri assim, tá ligado? Eu tenho que ir pro outro lado, mano Tenho que ir pro outro lado Será, chat? Controu o corpo do Léo lá na hidráulica O último que eu vi lá Eu acho que foi o Churras Só um pedacinho, tá ligado? Hidráulica, onde que é isso? Aí eu não sei É lá onde gira as válvulas lá E bota água no Bregnite Ah, eu não sei se era vermelho, mano Tá doido? Eu nem passei por lá Eu não sei, velho Não, eu não entrei naquela sala Eu botei o lixo e saí Você passou por lá, você não entrou? Não Eu não passei nem na frente Passei pelo lado direito Passei pelo lado oposto Eu fiz um negócio de encher o gás E depois eu fui pra árvore Aí eu comecei a subir pra luz Não, eu nem sei se foi você, tá ligado? Não, não Eu só tô dizendo o meu caminho Eu só tô dizendo o meu caminho Onde é que você tava, Rafa? Eu tava pra direita Eu tava fazendo o pisar do cartão Eu fiz o negócio lá no médico Tava fazendo mais tudo isso à direita, tá ligado? Eu sou, é, eu sou o Drastain Eu tô fazendo o médico lá Eu tava fazendo as coisas pra dizer Sim, eu tava fazendo o download Depois eu fiz a cordinha lá da elétrica Eu fui fazer o meteoro E depois fui lá onde você estava O Zaza quieto de novo Vem aí meu amigo Zaza Logo Zaza É que você tava, Zaza Caralho, véi Que susto, véi E eu tava fazendo a identidade Que você vira a identidade Aí eu fui descer pra baixo Depois pra fazer a... Eu não vi a identidade Eu passei ali perto da identidade Que eu fiz no cartão Eu não vi o... É, eu tava ali também Não te vi não, Zaza Mas sua identidade não tava de ponta cabeça, Zaza? Oi? Sua identidade tava de ponta cabeça? Não, a identidade tava com o... Tô xintopado E ela dizia o quanto tempo de cadeia Você pegou já? Como assim, véi? É, que tem que botar registrado Depois que você vai preso Depois que você matou o Kizuna É, eu não sei o Kizuna, cara Cara, eu tenho que parar de fazer meme, véi Às vezes os caras Eles não manjam de meme, véi Tá ligado? Tipo... Porque eu falei normal Eu falei normal Puxei um memezão mesmo, tá ligado? Puxei um memezão Tipo, muito doido, tá ligado? Falei tipo Ah, quanto tempo aí na... 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 Quanto tempo na carteira de identidade, tá ligado? Você ficou preso Por que você tá perguntando isso? Mano Visivelmente é um meme, tá ligado? Visivelmente, tá ligado? Vou puxar o laboratório Que vai ser osso pra sair Vou dar migué Vou dar migué Que eu não vou pra lá Já chegou outra pessoa ali também Eu não vi a possibilidade de matar a Pudim ali O foda é que tipo... Tem que ver o estrape o Zata fazendo também Fica com mais cautela, gente Vocês estão fazendo a testa muito rápido Tem que ter o timing exato pra isso Pegar algum atrasado E a Pudim não confia em mim, cara E eu tô trabalhando tanto pra ela confiar em mim, véi Caralho, eu sou muito predestinado a tomar no cu, véi Mataram o Odoshi, mas eu não vi, véi Eu só vi o lá e eu apertei na hora, véi Eu vi quem é, foi o reitor Ele veio muito me acusando É claramente o Rafa, véi Eu tava lá na frente, mano Eu tava lá na frente Eu tava lá na frente Eu tava lá na frente, véi Não era você Tinha mais um, velho Tinha mais um, velho, tinha mais um Quem que tava mais com a gente, véi? Aonde o corpo foi encontrado, mano? Tava na elétrica, tavam arrumando a luz Tinha, velho, tinha mais um, cara Eu acho que é o Carrasco, hein? Ele que costuma fazer isso daí Tava todo mundo Tipo assim, foi todo mundo inteiro Caralho, velho Tinha mais um, véi Tava contato, todo mundo junto Mas já tinha gente na frente Ficou mais pra trás o Odoshi e o Heitor E o Heitor matou o Odoshi Tá, só pra avisar Caralho, que maluco Filha da puta Com o que você tá aprendendo, véi? Eu acredito na P E eu tava com o grilo Perto da... Perto do botão Sinceramente, eu não vi Eu tava nas câmeras, mas eu não vi, não Ô, Rafa Pra provar que você voltou muito cedo E que tem o lag dos bonecos Tinha dois mortos há muito tempo Eu fiz as tasks lá de baixo com você Depois eu subi Mano, não, Rafa Tem muito lag nos bonecos, véi Eu achei que era você agora Agora eu tô achando que não é, tá ligado? Mas não sei, véi Não sei, véi Caralho, eu tô muito lá com essa Sabe por que que eu acho que é o Heitor? Eu vou explicar por que que eu acho Porque quando alguém acusa ele E ele sabe que ele não é Ele dá argumentos plausíveis de que não é ele Ele fala, olha Ele faz o caminho dele Ele fala quem encontrou Mas eu falei que eu cheguei na elétrica Ele falou Olha como o Rafita é louco, mano Ele falou, tipo Tentando jogar pra cima, sabe? Justamente porque na minha tela Ele que tava em cima do corpo Tava um bolo ainda de gente, véi Não, mas aí era só você falar Ah, não, na minha visão Com certeza Eu falei, eu falei da lag dos bonecos, véi Não, Pudim É a Pudim, mano É a Pudim Tá defendendo demais o Rafa, véi Rafa e Pudim, véi O Rafa vai montar nisso de novo, Pudim Você já caiu nessa Como é que sobrou, tá ligado? Como é que eu não fui jogar fora, tá ligado? Ah, não ficou ninguém, entendeu? Achei que iam vir pra cá Eu só queria ficar de bait aqui Eu vou apagar a luz Caralho Ela não confia mesmo em mim, véi O real mesmo, entendeu? Ah, caralho, véi Caralho, Jesus Isso tá muito rápido Muito rápido, véi Caralho, véi Aí eu subi e falei assim Não, vou matar o Rafa Aí apareceu outro Tá ligado? Aí aconteceu isso várias vezes, véi Eu tava com um e de repente apareceu Só o meu que foi de boa Eu e você, churras Vambora matar todo mundo, caralho Agora, chat Agora não vai ter piedade, véi Agora eu sou a porra do Zoro, mano É isso, mano Eu sou a porra do Zoro, véi Sério mesmo, véi Eu vou matar tanta gente agora, véi Agora vai rolar a putaria mais desenfreada A parada toda, véi Era pra ter matado o churras agora Droga Perdi a oportunidade de matar o churras Agora não dá pra matar o grilo, por quê? Ó, o grumo do grilo tava lá O último que eu vi saindo, véi Saiu eu e a Picune, né, P? O grilo ali em cima, gente Não dá pra matar o grilo, não Eu acabei de explicar Por que que não dá pra matar o grilo Literalmente foi a minha última fala Como é que vocês ainda mandam isso pra mim? Foi a minha última fala Morre, caralho Oi, senhor Onde você achou, Carrasco? Eu achei Onde faz a válvula lá É a Picune O quê? Você passou por mim e indo pra aquele lado Caralho, ela mandou Falou, cara, eu tava ali na câmera Porque do nada, tá ligado? Ali na câmera O Léo saiu Saiu Ah, caralho, eu não vi que o Léo tinha saído Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza absoluta que a Picune Mano, Odoshi, por quê? Não, me dá um argumento decente Porque eu tava nas câmeras Sim, eu tava por lá Eu fui fazer o meteoro A Picune passou por mim Ah, nossa, uau, que prova Eu tava lá na câmera, velho Então, você matou e foi pra câmera Eu tô fazendo uma tesca ali também Tô fazendo tesca com o Rafa O Rafa eu sei que não é Não, eu tava lá Caralho, o Kizuna morreu também E o Kizuna tava por lá também Tava por lá Ele falou que morreu duro E tava lá, Odoshi Não, tava, ó Tava eu, Kizuna, Pudinho Eu e o Kizuna fomos pra direita O Kizuna entrou naquela sala da administração Eu entrei no Meteoro E a Picune passou por mim Pro lado da Pudinho Tá de administração? Mas, mano, me dá Tem alguém que acabou de chegar de lá Não, não da administração de cima Da de baixo Da de baixo Da de capeta botão Isso Cara, eu vou te falar Eu passei por ali Fui subir Tava indo pro coisa pra ver a câmera Eu fiz até as coisas que vai ser Zaza e Picune Lancei a braba Posso perguntar por que? Você tá muito quieto Pergunta, Zaza, o que você tá fazendo? Ai, cara Eu fiz a medição de temperatura Depois eu fui lá e pra cima Pra fazer a Dos ligações de fiozinho Desligaram a energia É, muito detalhe Afastamento verbal E o Churras Eu vim da minha mãe Diga, Carrasco Não, de que tarde você fez? Ô, Rafa O Heitor tava com o Kid Lá perto da Mad Bay Eles ficaram lá Ah, ele é mula Ele é mula Quando ele escolhe Forcar em mim randomicamente Eu vou Eu vou Eu vou esquipar E vou lançar a brava É o Odoshi É o Odoshi e a Pecone E ele acusou a própria parceira Muito bagulho Bagulho Maluco idiota, né? Ok Isso foi um Ratatouille Isso foi um Ratatouille Então, cara Eu estava lá nas armas Fazendo a minha task Do Upload Depois eu fui na segunda Do lado do Onde fica abaixo da energia Ela faz o Upload Aí o Odoshi chegou Eu desci pra fazer A continuação do Upload Onde fica perto do lixo E achei um corpo Do Kid Calma, ô Zaza Qual o teste que você fez Na comunicação Aonde você chegou lá É Upload Depois eu perdi O negócio de desligar A energia Tem que esperar um minuto Ele é um minuto Reniciação Errado ele não tá E depois eu fui fazer ali O Upload Do lado do dificuldade Que eu tenho que fazer o lixo também E encontrei o coipinho Do Kid O Rafita morreu E o que eu vi chegando Na minha sala ali Foi o Odoshi Mano, eu cheguei na direita Ele estava me acusando de graça Na outra partida Eu cheguei na direita Tem que encontrar o copo Na esquerda Do animal Eu falei quem foi Não se atere Meu querido Eu voltei pra Mad Bay Pra pegar aquela lá De vírus lá Que é o vidrinho Que fica com vírus Demora um minuto Demora um minuto Pior churrasco O Odoshi tá muito exaltado Eu acho que ele tá Lançando a brava mesmo Mano, o Odoshi O Zaza O Zaza ele tava comigo O Zaza ele ficou comigo Uma boa partida do tempo E aí depois ele se separou Eu fiquei Quando a energia desligou Eu cheguei junto Com o churrasco Nos meteoricos Fiquei até pote na lava Heitor A gente pode fazer o seguinte Eu posso entregar de bandeja Essa e não ser o detetive Que eu tô sendo ultimamente Mas eu vou continuar na minha Que é o Odoshi Mano, a begone Eu fiz a task do cartãozinho Então, por isso que o Odoshi Saiu acusando ela Alguém comprova onde você tá Você viu alguém Passando por você Eu passei a chofé Lá em cima na elétrica E depois eu tava indo pra câmera Eu não vi você na elétrica Se não for é o seguinte A gente vira um jogador Mais hábil desse game Volta no Odoshi primeiro Se tiver dois impostores A gente vai perder de qualquer forma Então a gente vai Ah, velho Meu rabalado Carrasco Pelo amor de Deus Volta o Odoshi Se tiver dois impostores A gente vai perder de qualquer forma Ah, velho Na moral, velho Um arco Se tiver dois impostores A gente vai perder de qualquer forma Ah, parabéns Puto bagulho Parabéns, Carrasco Parabéns, Carrasco Tinha dois não Tinha três, tá, Churras? Tinha três, Churras Valeu, Pê! Eu falei que era begone O Churras Passamos na vida Tinha três, tá, Churras